No quadro Na Sua Casa deste sábado, nós vamos contar a história do seu Larivais, o Tachinha, como é mais conhecido aqui em Pato Branco. Ele mora e trabalha no bairro São Vicente há mais de 60 anos. Uma profissão muito bacana e uma história que comove. Convido você para este sábado no Repórter Cidadão e o quadro Na Sua Casa.